Olá, meus amores, como vão vocês? Eu espero que muito bem. E o vídeo de hoje é compilando vários pedidos. Como é que você está se protegendo? Qual é a sua sacola de praia? Então, eu trouxe a minha, gente, basiquinha, basiquinha, sacola de... Olha o tamanho de praia, piscina, barco, lancha, xalana, caiaque, laje, enfim. Nós temos que estar sempre protegidas, não é? Então, vamos lá, colocarei tudo aqui em cima e explicarei pra vocês. Um minutinho só. Ah, deixa eu já falar pra vocês. Meu cabelo não tá me obedecendo, gente, ele tá tirando um carrasco comigo, sabe? Desde a manhã, ele acorda de uma maneira... Cabelo acorda, né, gente? Cabelo acorda e fala, bom dia, você fala, bom dia, cabelo. E fala, só se for pra você, aí você prende. Prende que ele não merece ficar solto, pronto. Agora, eu quero mostrar pra vocês a minha bolsa, que está sendo desse ano e foi do ano passado também, que eu acho ela super prática, porque é uma bolsa de telinha que você pode lavá-la, porque entrou areia, ela é levinha, ela é... você consegue enxergar o que tá lá dentro. Enfim, coisa. Quero contar pra vocês sobre o que eu passo em casa e não levo na sacola, porque eu não quero ser redundante, um peso redundante lá, tá? Então, vocês sabem que no meu rosto, eu primo pelo Biore, primo, né? Desde a encarnação passada, já, né, gente? O nosso Biore querido, que eu deixo o vídeo aqui pra vocês, ou aqui contando por que eu amo tanto essa criatura, tá? Só que o meu, ele está com o pigmento Color Dose da Antelius, porque eu quis deixá-lo com a cor daqui, que fique parecida com a do corpo, porque o meu rosto é um rosto de geisha, não recebe nenhuma luz solar. Eu precisava de... que ficasse igualitário. Então, eu misturei até chegar a essa cor, entenderam, meus amores? É, deixarei também vídeo da Antelius aqui ou aqui pra vocês, mas conto que eu deixei da mesma cor. Olha aqui, ó, ó. É uma cor bronzeada, tá? Pronto. Então, não tem por que eu trazê-lo novamente... A gente tá preso. Eu só quero escritório de advocacia, né? A decisão de conduzir isso aqui, eu vou ficar rodando igual uma louca, abrindo o arquivo. Não tem por que levá-lo novamente na bolsa, por quê? Porque o Biore protege demais, ele não vai sair, eu não vou dar mil metros de água pra tentar tirá-lo, porque o Biore só tira com óleo. Passei e já estou com o rosto tanto protegido contra os raios UVA e UVB, quanto tem uma roupinha de proteção, que é a cor, e outra coisa, é antioxidante, o Antelius, o Color Base Antelius. Deem uma olhada no vídeo. Aí, gente, em casa, seja onde for, sem levar na bolsa, pra não pesar, pra não ser, de novo, um peso redundante, eu aplico o número 30 da Sundown, este daqui, que é praia e piscina, no corpo todo, todinho, 30, ok? Sundown, praia e piscina. Não vem aí você aí, que vai falar assim, duvido, Camila, que você use. Uso, uso coisa que você até Deus duvida, uso sim. Aí, logo depois, eu aplico o Sundown praia e piscina 50, só nas mãos, por isso que elas ficam assim com essa cor, apesar de eu usar um autobronzeador pra igualá-las, não consegue. Diante de tanto sol que eu tomo, não consegue. O autobronzeador não tem o condão de deixar tão preta, sabe? Tão bronzeada, tão balacubá, tão barrom bombom, não tem. Então, eu uso o 50 no colo, que eu não quero judiar, porque o colo envelhece demais. E nas mãos, porque eu não quero judiar, porque as nossas mãos denunciam e envelhecem muito. Pronto. Então, isso aqui eu contei pra vocês, tá? Atitude de curiosidade, mas não está na minha bolsinha, que vai comigo pra todos os lugares. Pronto. A primeira coisa que eu conto pra vocês que está comigo, que vocês já sabem, é aquela agulha que eu já ensinei vocês a fazer. Tá? Ó, claro que ele é violeta, né? Se vocês sabem. E aqui tem o quê? Até preciso refazê-la. Tem soro fisiológico, que eu já contei, deixo no vídeo aqui em cima, porque que essa água é altamente bronzeadora, hidratante e nutritiva, tá? Tem soro fisiológico e um dedinho de glicerina, tá bom? Só que eu descobri uma coisinha a mais, um plus que as nossas vovós colocavam, e eu conto pra vocês em vídeo próprio, tá? Esperem. O que que eu estou usando é o seguinte... Ah, tô com alergia, gente. Alergia a alguma coisa, acho que é o calor, tá muito seco por aqui, sei lá. Aí, este da Vichy é um protetor acoso. É uma aguinha bifásica, que você enxacoalha ela muito bem, até pedem pra você fazê-lo, chacoalha muito bem. É uma água antioxidante com proteção 30 da Vichy, tá bom? É Sweet Care. Eu recebi, acho que outubro, novembro, já no começo do meu verão, já estou usando. Eu já sabia o que viria do meu verão. Pesquisei muito sobre essa água, pedi, e ela é, além dela proteger. Eu já estou com o meu Biore no meu rosto, tá? Mas vou me expor por muito tempo ao sol, piscina, ou você vai andar de barco, lancha, você fica exposto o tempo inteiro e você não percebe por causa do vento. Então, o tempo inteiro, espreando essa aguinha no meu rosto. Ela só tem 30, Camila, mas eu tô super protegida com aquele 50 da Biore. E esse 30 é contra os raios UVA e UVB também. E o melhor é que eu acho, antioxidante. Como eu digo pra vocês, em nascendo, nós já começamos a liberar radicais livres. Normal, nível normal. Porém, quando nós conhecemos essa nossa vida dissoluta e mundana, como eu digo pra vocês, tudo que é excesso na nossa vida de alimentação, exposição, ao tempo, aos raios solares, seja o que for, nós liberamos muito mais. E esses monstrinhos oxidam as nossas células. Então, nós precisamos ingerir e usar topicamente soluções antioxidantes. Então, eu amei uma aguinha refrescante, que eu posso deixar no cooler. Aí eu aplico no rosto, ela é antioxidante e estará dando uma proteção extra ao meu Biore. Pronto, essa aqui da Vichy e isso aqui, deixo lá embaixo na caixa de informações pra vocês. Eu amei bastante toquinho seco. Eu não achei tão toque seco como a marca prometeu. Mas eu não liguei porque é um momento que você não quer estar empoada. Quando você está sob o sol, esse glow natural de pele que está tomando sol, que tem o normal de estar excretando a água. Olha, tudo normal, tá tudo bonito, tá? Tá tudo bem. Então, tudo bem. Aí corpo, gente, eu estou usando essa marca da Sweet Care também, que a gente não conhecia. Primeira vez eu quis conhecer, eu gosto de conhecer produtos novos, isso que é bom. Galgar, singrar novos mares. SVR é uma marca francesa. É essa aguinha aqui. É uma bruma. Aí, ó, gente, aguinha de novo. Aí eu pergunto pra vocês. Quem é a rainha das águas? Quem responder aí, quer manjar, não sabe brincar, tá? Não sabe brincar. Ó, a gente adora as águas, né? No verão. Pelo amor de Deus. Se uma simples aguinha pulverizada sobre a nossa pele tiver um condão de proteger, hidratar e cuidar, pronto. Nos basta. Concorda comigo? Concordo. Bate aqui no povo. Então, essa daqui é uma marca que eu não conhecia. É uma bruma de proteção 30, extremamente, gente, cheirosa. Esta daqui da Vichy é um cheiro de protetor solar. Tudo bem, tá bem, né? Não tem problema. Igual Sandalma, protetor solar. Agora, esta marca aqui é cheiro de perfume, a coisa mais maravilhosa do mundo. É uma bruminha seca e eu passo no corpo inteiro ao longo do dia que eu estou exposta. Seja onde for que eu estiver exposta ao sol, eu vou melhorando aquele 30 da Sandalma que eu passei. Por quê, gente? Vocês vão te cobrir comigo. Você está numa praia, vamos supor. Aquela mão já está com amaresia, areia no dedo. Aí você pega e vai passar, esfoliar o corpo com mais creme. Aí você vê aquela mão tudo melecada, né? Aí você já vê aquela vontade de limpar na canga da amiga, na camiseta do marido. Não. O melhor é que coisas de apartamento, de casa, sejam feitas lá. O resto é só aguinha que você só borrifa, fica cheirosíssima e boa. E essa marca, eu estive pesquisando pra vocês pra trazer pra cá, SVR, é uma marca dermocosmética. Ela prima em primeiro lugar pelo cuidado da nossa pele e depois pela segurança, por protegê-la, entenderam? Não que fique secundariamente a proteção, claro que não. É que não é só um protetor solar, é um cuidado, é um hidratante. É uma bruma hidratante que cuida da sua pele, tá? E lança uma proteção 30 pra você ir se esfreando ao longo do seu dia. Pronto. Aí, meus amores, cabelo. Vamos lá. Como eu disse, eu não nado mil metros, tá? Mas acontece o cabelo, o vento vai... Ele vai ficando assim como ele está o meu, né? Um danado. Então, você acaba... Entra numa piscina, vai pra praia, você acaba pegando piranha, tal, tal. Então, eu sempre tenho o morocanóio, que é um óleo siliconado, que você passa nos seus cabelos, já disciplina. E o que eu amo pra usar sob o sol. Ele é antioxidante também. Nada que umas boas espreadas dele, você disciplina, hidrata, nutre, faz um pouquinho baixo, um pouquinho alto, põe a sua viseira e continua a vida. Pronto. Isso tem na minha sacola também. Agora, o que tem na minha sacola também de proteção? Lábios. Vocês sabem, eu contei em um vídeo atrás, que eu sou aficionada pelos lip balms da Nivea, né? E esse daqui é o meu da sacola de praia, que ele é um Sun Protect Protetor 30. Então, ele vem em primeiro lugar nos meus lábios, estou protegida, está ali pra proteger o tempo todo. Aí, pra dar uma cor, porque você não quer uma boca pálida, não é, gente? Eu uso o que eu estou agora, neste momento, que é este balmezinho, é um óleozinho da Lancome. Aqui, ó. Sweet Care também. Hoje é só Sweet Care, né, gente? É só Sweet Care. É, ele é uma esponjinha que você balança o líquido nutritivo, hidratante e você aplica. Então, dá aquele vício de boca saudável, boca que não fez nada, você só tá sob o sol e, sei lá, você tem muita saúde, seus lábios são naturalmente róseos. Aí, gente, eu amo fazer vídeo porque eu dou risada. Eu dou risada com as coisas que eu falo pra vocês, assim, é uma pândega. Aí, gente, o que eu tenho também, na minha necessaire, gente, esse cabelo, ele tá indisciplinado total, né? Aí, eu uso, eu levo, levo, gente, um blushzinho, um bronzer, um iluminador, tudo junto, que é esse bronzer terracota da Guerlain, que eu adoro demais, porque ele junta tudo, sabe? Ele tem aqui o bronzer, o coral e partículas douradas. Então, você, simplesmente, vai, vamos lá, terminou o seu dia, tá curtindo ali ainda a piscina, toma uma chuveirada, vai pro restaurante pra almoçar, ou tá na praia e vai pro restaurante, tá? Você vai ao banheiro ver como é que você tá, né? Mulheres caprichosas. Você só precisa um pouquinho dele aqui nas suas bochechas. E fica lindo, gente. É uma mescla, e ele é tão suave, de bronzer, coral, um rosinha coral e partículas douradas. Aquela mulher que nasceu sob o sol, só que não, fake, fake news, como eu digo pra vocês. Então, eu amo o meu terracota da Guerlain, amo. É que esse meu, na realidade, tem várias cores, tá, gente? Eu deixo aqui o link pra vocês, eu sei se escolher a cor de vocês. A minha é bem clarinha, porque na praia, na piscina, a gente não usa muito a maquiagem, então é a minha mais sutil mesmo, tanto é que a minha é light warm, light warm, tá? É o quente bem light, entenderam? Daí, claro que você, como eu disse pra vocês, terminou o seu dia, não vai pro apartamento, só tomou uma ducha na piscina, uma ducha da praia, você já quer estar hidratada. Então, eu sempre tenho um creminho, um hidratante, o meu é da Victoria's Secret, tenho um hidratante, seja qual for, na bolsinha de vocês, pra já passar nas mãos, pra passar no corpo todo, já se sentir hidratada, é como um pó sol, tá bom? Mas seja qual for, o que vocês usem, tá de bom tamanho. Como eu disse, eu tenho o meu Nivea, que muitos desconfiaram, né? Falaram que era mentira, mas não ou é, tá bom? E nessa toada de você já estar hidratada, você já quer estar perfumadinha, não é? Então, eu já tenho um Body Mist, o meu é da Victoria's Secret, aí vocês, qualquer fragrânciazinha suave, que não incomode, é bem bacana ter na sua bolsa. Eu tenho o meu aqui, o Amber Romance, da Victoria aqui, que é... Hum, vou lançar do lado aqui, gente, porque eu já estou perfumada em demasia. Que é uma delícia e pronto, e você está pronta, tá? Com uma maquiagem bem suave, com cara de saúde, com cara de praia, e totalmente protegida, tá bom, meus amores? Isso é o meu exemplo, isso é o que eu tenho na minha grande bolsa, né? De praia, piscina e tudo mais, que os outros constam, tá bom? Todos os links eu deixarei aqui embaixo da Sweet Care, que eu tenho. O resto é farmácia e Vitória, é isso mesmo. Vocês vão me perguntar, esse choker lindo que eu estou é by Atelier Antônia Toledo, que eu fiquei apaixonada, deixo o link aqui embaixo pra vocês, pra vocês verem as peças, e Antônia Toledo envia pro Brasil todo. E nada óbvio está aqui, no futuro nós façamos sorteio, de biju, o que vocês acham, gente? Quem não concorda, comenta aqui, tá bom? E é isso aí, espero muito que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, tá? Dê um like se vocês gostaram, inscrevam-se no canal. Tá bom, meus amores, e assim nós encerramos o vídeo, e que tenhamos um iluminado, bronzeadíssimo e protegidíssimo verão pra todos nós. Beijo, meu povo, tchau!